E a Polícia Civil investiga a morte de um rapaz de 21 anos no Parque São Paulo. Ele foi morto por dois rapazes que estavam em uma motocicleta. No final da tarde desta segunda-feira, um jovem de 21 anos foi executado na Avenida Engenheiro Roberto Lepres Sampaio no Parque São Paulo. De acordo com a polícia, moradores acionaram o 9-0 depois que o sócio de uma oficina mecânica foi atingido por disparos de arma de fogo. No local, os policiais receberam a informação que os tiros foram disparados por dois homens que chegaram em uma moto. Os suspeitos pararam com a moto na esquina, caminharam até a oficina e atiraram contra a vítima Gabriel Antônio Nogueira Machado, que estava na calçada e morreu no local. Uma equipe de resgate do corpo de bombeiros foi acionada, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. Os autores dos disparos não foram encontrados. Policiais acionaram a perícia e o corpo foi encaminhado ao IML de Araraquara. A vítima já tinha passagem por furto quando era menor de idade e, há pouco tempo, havia se envolvido em uma briga de bar onde teria sido ameaçado de morte. E, além deste homicídio, ali no Parque São Paulo, a polícia também investiga uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira, no bairro Jardim São Rafael. Segundo a vítima de 30 anos, ele foi baleado por um rapaz, que também estava em uma motocicleta. Por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira, um homem foi baleado na avenida Dionísio Telaroli, no bairro São Rafael. A polícia foi acionada por vizinhos que ouviram estampidos. A vítima disse aos policiais que foi chamado por um rapaz que estava em uma moto e, logo em seguida, ouviu disparos em sua direção. O homem, ao ser atingido, correu para dentro da residência e gritou por socorro. Uma viatura do SAMU socorreu a vítima, que foi alvejada no braço esquerdo e sangrava muito. Até o momento, os policiais não têm pistas do autor da tentativa de homicídio. A vítima permanece hospitalizada.